Olá pessoal a BNB a Binance Coin veio dar um beijinho aqui de novo na base da cunha triangular mas segue um padrão de fundos ascendentes aquela Mega agulhada anterior do dia 10 de julho a gente fez a mínima em 231.50 a mínima de hoje até agora ficou em 239.8 ou seja 231.50 de relação a 239.8 hoje então hoje está ascendente em relação à última agulhada então segue o padrão de fundos ascendentes com essa inclinação padrão de 45 graus as arestas superior tá flat ou seja tudo indica que essa cunha vai explodir em direção ao target de uma suposta onda um lá no patamar de 270 que seria o suporte dessa congestão aqui ó não é para lá que a gente está indo é muito provável que a gente não perca também a mediana do canal de keltner que a partir de amanhã a gente forme um corpo real acima de 244 que é exatamente onde está a mediana para depois tentar incursionar de baixo para cima contra a nuvem que tá exatamente em 255 daqui a pouco eu volto vou fazer XTZ que tem muita gente pedindo a rede é o gás e o token de governança da rede tesos é cujo steak não compromete a liquidez dos ativos é muito interessante a rede tesos eu vou explicar vou fazer um vídeo sobre isso a vax que também reagiu bem Solana e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a